E aí galera do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que se monta um bando Bão e bando não faz Primeiro eu vou começar, mostra aqui cinegrafista Primeiro tem esses dois negócios aqui Eu vou tirar, vou tirar um Estranho Eu vou botar Eu vou pegar os Os leves Um, dois, três Cada um, ó Vem, ó, vem um desse Que é o primeiro que coloca Vem O segundo O terceiro E esse aqui é o último Agora vamos pegar o pano Um pano Aqui está Dois panos Primeiro vamos montar esse aqui, chega mais para o pé Esse aqui, ó Da hora, hein? Vamos montar Mostra aqui, mostra aqui Ó, ele vem assim, ó Ele vem seco Você só basta tirar esse aqui, ó Vai tirar esse aqui, ó Pode, pode puxar, ó Puxou, você Deixa isso aqui de água Aí você fecha, né, ó Aí você dá um estragozinho Pronto, fechou Aí você pode andar para o pé Para botar onde você quiser Agora vamos montar Primeiro É esse aqui, ó Tem esse aqui preto Eu vou colocar Assim, esse aqui, ó Essa é para aqui, ó Essa ponta aqui é para cima Tá vendo a ponta aqui? Uhum Coloquei um Vou botar o outro Esse aqui, ó Tá aqui Esse aqui, aqui Botei Agora Primeiro Essa ponta aqui, ó Fica para cima Essa aqui Então Eu vou pegar lá de baixo Vou pegar Aqui de baixo Desse lado aqui Pronto Esse lado aqui Tem um buraco Olha aqui Tem um buraco aqui, ó Aí eu vou pegar Esse aqui, ó Essa pontinha Essa pontinha aqui, ó Vai para dentro Fica lá na ponta Aí eu vou Colocar lá na ponta Vai puxando, puxando, puxando Coloca aqui, ó Vem aqui Vem aqui, ó A bolinha está aqui em cima E aqui, né, ó Eu pego Coloco aqui, ó Nessa pontinha cinza Nessa pontinha cinza Eu boto aqui, ó Opa Tá certo por arca É difícil acertar, ó Acertei E agora É colocar Em cima aqui, ó Primeiro eu dou Descer aqui Já que eu botei aqui Dá uma descida aqui Pronto Aqui, ó Coloca aqui, ó Acertei Agora é só descer Desceu Vai colocando E aqui Olha aqui Mostra aqui Aqui eu dou um nózinho Aqui eu botei aqui Descei lá Coloquei aqui E aqui eu vou pegar do outro lado Vou puxar do outro lado Bora Bora Aqui Vou dar só um nó Base Arrochado E dar um Arrochadinho pequeno Aqui Segura Agora vou botar um Do mesmo estilo Vou colocar Vou colocar Vou colocar Vou colocar Isso 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 Aqui A ponta Fica pra cima Que a bola Fica aqui dentro É só ir puxando Vamos montar Vamos montar Um pano Vamos montar Vamos montar Um pano Deixa eu pegar Essa parte E coloca O meu furadinho Desculpa Pronto Pronto Agora só descer Descer Só um foi Duzentos e oitenta reais Ela é uma empresa Lá de Patos Se chama Fizseversa .com.br Tem aqui o contato Pra vocês verem Lá de Patos Aí mandado pra Sousa Só que eu tive que pagar O frete Que foi Trinta reais Pra trazer lá pra Sousa Meu padrasto Faz linha pra Sousa E trouxe Bacana Ali Me filma aí Tá aí de cima Pega os dois panos Olha aí Pra você divulgar Suas empresas Seu Instagram Agora mostra o outro lado E olha pra cá E olha o outro lado Olha o outro lado Da hora Bacana Então é isso Se você gostou Deixe por lá Que compartilha Se você quer um negócio Desse aqui Isso não vale a pena Pra você divulgar Sua empresa Sua loja Isso aqui com certeza Vai atrair mais clientes Vai mostrar que tem Mais credibilidade Vai mostrar mais confiança É um investimento Pra sua loja Pra o que você tiver Então é isso Tchau 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 Tchau